A última apreensão de 116 pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiro em Pato Branco resultou em multas para o infrator que superam 58 mil reais Esta apreensão foi no bairro Fraron em ação conjunta da Polícia Ambiental e Instituto Água e Terra Segundo a bióloga Laura Caldeirão de Lanói do Iate em Pato Branco é sempre importante lembrar a gravidade deste tipo de crime Nesse caso o alto de infração dele descreve uma multa de 58 mil reais e como a terceira vez que ele foi pego, então a gente se pergunta por que ele continua exercendo isso mesmo recebendo multas tão altas Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres a estimativa é de que todo ano 38 milhões de espécimes sejam retiradas da natureza brasileira Vítimas do tráfico e da desigualdade social no Brasil tornam-se bombas relógio-ecológicas que podem afetar todo o equilíbrio do planeta O movimento é de impressionantes 3 bilhões de reais E mais, apenas 0,5% destes animais são resgatados como na última ação registrada em Pato Branco O proprietário do local vai responder pelo crime as aves apreendidas que tiverem condições serão reintegradas à natureza A bióloga lembra que é muito importante que as pessoas tenham consciência de não comprar animais no mercado negro É importante ressaltar que não só a atividade dele de estar criando esses animais ilegalmente mas também quem compra dele também está cometendo um crime ambiental E se ele continua exercendo essa atividade é justamente porque há demanda Então é muito importante que as pessoas se conscientizem disso e de não procurarem esses animais ilegais tanto de não caçarem, porque é crime quanto também de não procurarem comprar esses animais de criadores ilegais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para mais, vamos lá